Quando eu vou sair, cada mulher se esconde Dá pra fugir dessa casa de mulheres Sentida por nós, desatando o cor Sabendo que agora, em como quer conseguir chorar Nossa missão, que elas me lanceram Nossa missão, que elas me lanceram Eu vou insistir, conforme eu vi Existe quem pode Eu só tenho nossos patas de risco Eu só tenho nossos patas de risco Eu só tenho seus patas de risco Eu só tenho seus patas de risco Eu só tenho seus patas de risco A garganta do povo e suas emoções Não!」 A garganta do povo e suas emoções Eu só tenho seus patas de risco Nas cenas das falhas e os seus almas É o povo que nos ocorre a cima direção É o povo que nos ocorre na direção É o povo que nos ocorre a cima direção É o povo que nos ocupa de backs Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, que os acordos nós Sabemos agora, em tudo que a gente quer Que a nossa canção, pelas ruas e cares Eles trazem a razão, e lembrando a Palmares Ou insistir, ou poder ouvir Existe quem pode, a força justa, os palcos E o samba se faz, pisando a embarcada E as danças tem no pé, e a paz se levanta A alimenta do corpo e suas emoções Mas não me enganou muito mais A cabeça de um compositor, e perdurando o que me faz A sentida sai as pensões do amor Arte é pouco mais, o chão É um povo que produz o chão e a sua direção Arte é pouco mais, o chão É um povo que produz o chão e a sua direção